E o Senhor ouviu a esperança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa próxima canção que eu vou estar cantando, ela fala desse chamado, mas é a sua resposta. Se você sentir que eu estou com o seu coração hoje, e se eu cantar essa música, você sentir que Deus está te chamando e falando Vem, meu filho, vem trabalhar pra mim. Eu gostaria de pedir que você se levante de onde você está. Que você aceite o chamado de Deus, que você dedique a sua vida a Ele. Porque é necessário que nós busquemos a Deus, que nós nos entregamos em Suas mãos, pra que esse Evangelho, essa verdade, essas boas novas, sejam pregadas a todos nessa geração. Que Deus tem muitos discípulos hoje na igreja de reflete. Que Deus tem muitos discípulos hoje na igreja de infância. Se aches sorte, quem dá? Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como um monte sobre os anos Como um brilho do deserto Como flecha que acerta o alvo Que é ser exato da maneira Que te acarante em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Chama-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Faça estas suas palavras Transforma-me em cor Com a minha boa palavra Deixe-me, ameque em mim Se aches sorte, quem dá? Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como um monte sobre os anos Podem ser pesados Como um amigo do deserto Como uma flecha que acerta o alvo Que é ser exato Que é ser exato da maneira E me conhece Que te acarante em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Repara os desejos Que a minha vida Sonda-me Sonda-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Sonda-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Sonda-me, Senhor Usa-me, meu Deus Sonda-me 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 Eu não sei o salão da manhã e sacra de qualquer hora, em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é o Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, e o Senhor sabe que cada um que se colocou de pé na tua casa, pedindo para que seja usado por ti. Deus sabe que é sinceramente, Senhor, a palavra que nos unha, que nós possamos sinceramente pedir para todas as vidas a Deus, que nós possamos sentir o amor de Deus no chamado e que nós possamos tomar a mão nele e seguir esse chamado. Amém, Jesus. Amém.